É o disco 6, é O cria no beat Novinha safada que gosta de emoção Me chamou pra tua casa e me pediu botadão Vou fazer o que tu quer, do jeito que tu gosta É ficar de 4 e lançar tua proposta E bota, me bota, me bota, me bota E bota, me bota, farmacete na minha chota E bota, me bota, me bota, farmacete na minha chota E bota, me bota, me bota, me bota, farmacete na minha chota É o disco 6, é O cria no beat Novinha safada que gosta de emoção Me chamou pra tua casa e me pediu botadão Vou fazer o que tu quer, do jeito que tu gosta É ficar de 4 e lançar tua proposta E bota, me bota, me bota, farmacete na minha chota E bota, me bota, me bota, farmacete na minha chota E bota, me bota, me bota, me bota, farmacete na minha chota É o disco 6, é O cria no beat